Tomar o controle do personagem dele e, caso necessário, eu vou interpretar o Dante. Eu já conversei com o Hakim mais ou menos o que ele acha que o Dante vai fazer. Então, infelizmente, a gente vai ter que jogar sem ele hoje. Mas é só um caso, é tradição. Toda a temporada de Ordem, o Hakim tem que faltar pelo menos um episódio pra alguma coisa ruim acontecer. Se aparecer uma aranha, ele já sabe. Dito isso, vocês estão preparados pra hoje? Estão animados? Como é que vocês estão nos sentimentos? Estamos de novo.